Hum, tem que fazer lá ele dentro. É muita zoeira que tá fazendo. Imagina... Imagina eu jogando um GTA, velho. Imagina atropelar o Little John, mano. Imagina as doideiras que eu vou fazer. Meu amigo. Vamos poder mudar a peça, oxe. Nossa, que xixi. Aí a Apple tá fazendo sacanagem. Com o Mac, né? É o T-Lete lá. Esse Mac não tá Mac, não. Aqui eu vou te mandar, ó. Meu carrinho da Mac. Toma ali. Tu vai mandar de presente? Tá louco. Tá louco. Ah, meu amigo. Não, se eu pudesse mandar um Mac. Ah, errei. Eu ia fazer esse... A tela dele é o diferencial. É porque ele é touch também, não é? É um negócio assim? Não. Eles não botaram touch junto? Não. Tá aqui fora o cara, mano. Ah, não. Tô fora esse negócio aí. Fossil abatido. Reviveu? Reviveu? Vou lá pra Charlezinha. E aqui é pedir pra morrer, né mano? Não existe nem mais aquele notebook que você... Você vê dele todo e vira... E morre aqui embaixo. Vai ficar tudo bem. Eu vim, eu vim, eu vim. Guarda aí. FK, guarda aí. Ele tá away. Tô indo bravo, time. Peguei um. Recarregando. Ah, mentira que ia ter um cara nas minhas costas. Sacanagem. Lá vai a granada. Batei um. Tá nova arma? SCZ, é. Vai faltar pouco também. Ai, ninguém espota os caras. Tô na B1. Tô no T2. Tô caído aqui. Nem se alguém pega aqui me resta. Você consegue! Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tira-ta-pipa. Assumir aí, guerreiro. Obrigado. Agradeço. Don't care. Uuu. Don't care. Eu vou batido. Eu vou batir. Já é? Eu tô com a parede. Ele tá com a parede. tem mais um ali, olha o cabalinho olha o cabalinho olha o cabalinho ah, lembro, lembro boa, boa guerreiro caralho, só tomou tiro das costas agora que desgraça ah, foi tentar descoizar acertou de novo se ele tá deslizando sem atirar, me lasquei aliados em conflito em Charlie 1 urana oh que isso, velho? alexa, Moussair, Mato Z2, Z2 ok nossa, C2 alexa é comprar uma pista pro desfile ah, mano, olha o azar lá vai a cara quarta-feira o rixo vai entrar aí eu acho que eu tinha que tirar esse... preciso recarregar não, tirar por quê? como é que pra cima não, tirar não... melhorar ah, tá porque o pessoal... muita gente joga por causa porra é o... é o jogo online que... se a pessoa não tiver com a internet estável fica zoado vai é é pulou lá, ó pulou já, só ferido, aliados acerta um tiro desse eu... eu vou à loucura, eu vou à loucura nossa, do lado, nas costas carai, chegou um monte aqui Ele vai me matar aqui em cima, se você tiver... Olha esse merda aqui. Olha esse merda. Que isso? Que isso? Apresenta aí. Ele é o cara pra ficar recuperando ou é o cara? Como vocês já estavam falando quando eu encontrei o bengal aqui. Que isso? Mano, tem muita gente lá em cima, cara. Tem, tem que tirar os caras lá. Só que eu não estou de gancho. Estou tentando subir lá, mano. Tem que pegar o cara do gancho. Pega o quadro do gancho. Estou vendo falta de... De Lickman. Você joga Rocket League, Lusco. De vez em quando eu faço live de Rocket League aqui na live. Vou te chamar um dia. É, joga logo pra caramba. Tô limpando aqui, tô limpando aqui. Que isso, velho? Do lado do cara, do lado do lado do lado do cara. 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 Acabou de subir um aqui, mas tem um aqui. O cara me matou aqui, já tinha deitado. Desgrama. Do lado de espadozinho. Nós dominamos um objetivo. Ah, filha da mãe. Tomei um sniper. Cuidado com os caras subindo uma zip aqui. Cuidado. Tá vindo mais zagueiro. Matou lá, matou lá, matou lá. Nunca tem cura, né, velho? Toda vez. Ah, morri pro Ranger. Aguentei, aguentei, aguentei. Calma aí. Tem um monte aqui fora, cuidado. Ganhamos, boa. Filha da mãe, tô tomando... Boa! Boa! GG! GG! Eu tinha que morrer pra um Ranger no final, né? GG! Só que eu amo o Ranger. Amo o Ranger.